E aí pessoal, beleza? Franz Rezende, tô aqui na obra do apartamento pessoal, área externa, os meninos já soltou aqui a área externa com os reveladores da Moulding Plus e aproveitando pessoal, a Revestir começa essa semana, dia 12 eu vou tá na Revestir e vou tá no stand da Montolite e Moulding Plus, reveladores aí, máquina também vou tá lá no período da manhã pessoal, stand 433, stand da Moulding Plus, Montolite, que é trocar uma ideia com a gente dar uma passada lá, ver as ferramentas, os maquinários, lá vai ter pessoal, além dos niveladores da Moulding Plus que vocês já conhecem, também vai tá exposta lá as máquinas da Montolite, começa aqui ó, isso aqui é a nossa Master Film o pessoal tá usando aqui pra fazer os cortes do porcelanato, lá você vai poder ver essa e muito mais máquinas da Montolite também e pessoal, esse ano tem uma novidade hein, quem tiver lá na feira vai ver a novidade aí que a Moulding Plus tá trazendo aí pro Brasil também uma grande novidade, não perca, Moulding Plus, Montolite e em breve mais novidades também lá no stand da Revestir dia 12, beleza? vou tá por lá no período da manhã e no período da tarde eu vou tá no stand da Sangoban Quartzulite, Zover, Brasilite, Placo, vou tá lá no período da tarde no stand da Sangoban também, beleza? valeu pessoal, encontro vocês lá na Revestir dia 12, valeu, abraço!